Olá, belas, meus amores! Tudo bem, gente? Quanto tempo, não é verdade? Gente, eu tava bem sumida e eu quero agradecer muito o carinho de vocês, todos os recadinhos que vocês me mandaram. O pessoal que não me acompanha no Instagram, me segue lá no Instagram porque às vezes eu boto mais fotos, atualizo vocês por mais tempo. Mas mesmo assim no Instagram eu também tava deixando um pouquinho a desejar e postando poucas coisas. E vocês foram super carinhosos comigo e me mandaram vários recadinhos perguntando como é que eu estava, o que que tava acontecendo, pedindo pra eu voltar logo. Então, gente, muito obrigada pelo carinho mesmo, tá? É, por isso, como vocês viram pelo título do vídeo, eu resolvi gravar esse vídeo primeiro pra mostrar pra vocês. Levaram logo um susto, né, gente? Tanto tempo sem a gente se ver. E quando a gente se vê, vocês me veem com essa cara horrorosa. É muito desprendimento, né, gente? Me mostrar assim, com essa cara horrível de espinha. E, gente, eu quero que esse vídeo seja mais um papo de amiga mesmo, tá? Eu vou contar pra vocês o que eu tô fazendo pra esconder as espinhas e pra conversar um pouquinho, pra falar pra vocês o que que aconteceu, porque eu tô um pouco sumida e contar tudo pra vocês. Por isso vai ser um vídeo de camuflando as espinhas, mas no modelo Maquia e Fala, tá? Então eu espero que vocês gostem e eu vou prender o cabelo aqui porque eu tô morrendo de calor. E também pra facilitar pra vocês visualizarem melhor, tá bom? Então vamos começar, gente. Primeiro eu acho que esse vídeo vai ser mais de fala do que maquia, hein? Tenho muita coisa pra falar pra vocês. Já agradeci vocês pelo carinho, muito obrigada por mesmo eu tendo dado essa falha, né, de ter ficado um tempo sem postar. Vocês não me abandonaram e continuaram torcendo por mim. Vamos lá, gente. Primeira coisa, eu vou começar fazendo o intuito do vídeo, né, mostrando pra vocês como que eu camuflo as minhas espinhas. Gente, olha, eu não sei o que aconteceu. Muitas coisas aconteceram, né, pra eu tá sumida, mas uma dessas coisas que me desanimou bastante também foi a minha pele. A minha pele ficou horrível. Eu sempre tive a pele boa, na adolescência eu nunca tive muita espinha. E eu não sei o que aconteceu, mas uns meses pra cá a minha pele estourou de espinha. Então aqui, ó, muito grosso, muito espinha. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Tão vendo? Aqui umas manchinhas mais escuras. Gente, eu nunca tive isso, eu não sei o que aconteceu. Então começou a dar muita espinha e algumas bolinhas, sabe, muito cravo. Então aqui, principalmente no queixo e aqui na testa, eu tive muitas bolinhas. Eu tô até com espinha que assim, sabe, eu nunca tive isso, não sei o que aconteceu, não sei explicar pra vocês. Tentei de tudo, tentei muitas coisas pra poder melhorar e eu vou ser sincera pra vocês que não resolviu. Tentei aquele sabonete da Sepsia que eu contei pra vocês que eu adoro. E realmente ele é muito bom, ele limpa muito o rosto, mas pra, eu acho que é mais pra prevenir espinha. Porque pra tratar ele não trata muito bem, não. Também usei aquele da Mary Kay, que é o 3 em 1. Também é muito bom pra limpar o rosto, eu recomendo pra vocês. Mas pra tratar a espinha, quem tem muita acne, não resolve também. Então, gente, eu não sei o que que tá acontecendo e também não tô conseguindo resolver esse problema. Mas, como a gente não sabe resolver esse problema, a gente tem que camuflar, não é verdade? A gente tem que usar do que a gente tem à mão pra poder usar essas ferramentas, né? Pra poder disfarçar e não sair assim, né? Com essa pele horrível. Então, eu fico muito diferente quando eu tô maquiada, porque minha pele tá bem feia. Mas quando eu tô maquiada, tá bem bonitinha. Então, às vezes, nem dá pra perceber, tá? Então, é isso que eu vim contar pra vocês, tá bom? Enquanto eu vou fazendo as coisas, eu vou conversando e falando um pouquinho, tá? Ai, gente, eu tava com tanta saudade de vocês. Tanta saudade de gravar vídeo, de falar com vocês. Me perdoem de verdade. Mas, é a vida, né? Eu vou começar usando um hidratante, tá? Gente, mesmo eu tendo a pele oleosa, é muito bom você usar um hidratante antes de tudo. Eu só lavei o meu rosto com sabonete e água, sequei e vou passar o hidratante. Muita gente que tem pele oleosa tem medo de hidratante. Eu, principalmente, sempre tive. Mas, gente, você tem que usar um hidratante específico pra seu tipo de pele. Esse daqui é em gel, que é pra pele oleosa. E, gente, não fique achando que é muito produto. Eu achava que ia ser muito produto na minha pele. Mas, não é, gente. Isso aqui ia ter uma proteção, uma barreira pra sua pele. Por quê? Quando você passa o hidratante... Eu vou passando, né? Seu vídeo vai ficar muito longo. Quando você passa o hidratante... Ele vai fazendo uma película, né? Ele vai fazendo uma camada na sua pele. Então, os outros produtos que você passa, como a base, o corretivo, eles não vão penetrar diretamente na sua pele. Então, isso já é mais uma barreira, porque você vai estar hidratando a sua pele. E causou uma barreira pros produtos de maquiagem não penetrarem diretamente na sua pele. Então, eu super recomendo que vocês usem um hidratante, tá? Esse aqui é da Clinique, eu não sei se eu falei. Mas pode ser o hidratante que você tiver em casa. Então, ó, espalhei bem. Espero secar um pouquinho. E vou passar o primer, tá? O primer também é muito bom, porque ele vai fechar os poros. Então, a gente que tá com... Com... Cravinho... Também faz a maquiagem durar mais tempo, fixa a maquiagem. Então, eu gosto de passar aqui no nariz e nessa região aqui, ó. Então, vamos lá, gente. Ai, o que vocês me contam? Ai, que saudade de vocês, gente. Ó, eu vou confessar pra vocês, vou ser bem sincero. Porque muitas pessoas falaram, ah, volta logo, ah, não desiste não, ah, o que que tá acontecendo? E uma das coisas que aconteceu foi um desânimo mesmo, tá? Eu andei dando uma desanimada, porque a gente se dedica bastante, a gente grava vídeo, posta sempre. E, tipo, eu não tava vendo muito o crescimento do canal. Eu tô muito feliz com o número de inscritos. Tô muito feliz com meus seguidores. Tô muito feliz com vocês. Muito obrigada pelo carinho. Vocês me seguem, me acompanham. Mas não é isso. Porque tem pessoas que entraram depois de mim, ou pessoas que estão com números de inscritos bem menores que eu, e que já me ultrapassaram, assim, muita coisa. Então, assim, acaba dando aquele desânimo. Falava, gente, o que será que eu tô fazendo de errado? O que será que a pessoa não tá gostando? Então, dá aquele meio, aquele desânimo, sabe? Então, sou ser humano, me perdoe. Eu não queria estar falando isso com vocês, mas a gente tá como um papo de amiga. Então, realmente, eu dei uma desanimada. E, até um detalhe, né, que eu quero conversar com vocês. Eu vou ver se eu faço depois um vídeo mais pessoal, contando um pouquinho da minha história, do meu jeito. Eu sou um pouco de desistir fácil das coisas, sabe? Quando eu me desanimo, quando eu acho que não tá dando certo, eu não sou daquelas pessoas persistentes que lutam até conseguir. Não, eu desanimo um pouco, então eu fico... Eu desisto um pouco das coisas. Mas podem ter certeza que do canal eu não vou desistir, tá, gente? Eu posso dar essa desanimada, ficar um pouquinho sem postar, mas eu não vou desistir de vocês. Eu não vou desistir do meu canal, tá bom? Então, podem ficar tranquilos que eu tô sempre por aqui. É... vamos lá, porque senão eu não vou conseguir, gente. É... como vocês estão vendo, as minhas espinhas, elas estão bem vermelhinhas. Tem umas que já estão marquinhas mais marrons, mas aqui, ó, eu tenho umas espinhas bem vermelhas. Então, o ideal é você usar um corretivo verde. Por quê? O verde, ele neutraliza o vermelho. Então, você botando em pintinhas vermelhas, ele vai neutralizar. Então, você pode usar esse daqui, ó, que é da palhetinha do Aliexpress. Aqui eu tenho um verde, estão vendo? Mas esse verde é bem clarinho. Então, assim, a correção dele não é tão perfeita. Eu vou usar aqui um só pra vocês verem, tá? Então, aqui... Só você passar assim, ó, em cima das espinhas, tá? Então, é bem centralizadinho aonde você tem a manchinha. Só que eu não sei se dá pra vocês verem aí, esse corretivo, ele é meio branquinho. Ele não é tão verde. E quem também não tem essa palheta, uma opção é você fazer um corretivo verde. Você pode usar um corretivo mais claro. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse aqui é o corretivo Beige 1 da Mary Kay. Você pode pegar um corretivo do tom da sua pele e misturar com uma sombra. Então, ó, aqui eu tenho a palheta da Catherine Hill. Aquela palheta CD. E, ó, eu vou misturar com o verde. Então, eu vou pegar esse verde aqui bem forte. Vou misturar um pouquinho com esse corretivo. E vou fazer um corretivo verde pra neutralizar as manchinhas vermelhas, tá? Então, deixa eu mostrar pra você. Vou botar um pouquinho aqui. Ó. Tem uma gotinha aqui. Agora eu vou pegar o corretivo verde. E vou fazer uma misturinha aqui, ó. Você pode pegar o corretivo mais claro que você tiver. Porque aí o verde fica mais forte. Então, ó, fiz uma partezinha aqui. E aí eu vou aplicar, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Mas esse verde, ó, é bem mais fechado. Não precisa ser um verde, verde, muito verde não, tá, gente? É mais pra... Ó. E você não precisa passar no seu rosto todo, não, tá? É só onde você tem pintinhas vermelhas. Com espinhas vermelhas. Olha a diferença desse verde pra esse, ó. Estão vendo? A paleta é muito clarinha. Parece mais branco do que verde. Então você vai aplicando em todas as manchinhas vermelhas que você tiver. Você pode aplicar com o dedo também, dando batidinhas. Então, gente, vamos falando enquanto eu aplico aqui, tá? É... Um dos motivos que eu fiquei sumida foi isso. Foi o desânimo mesmo. E depois, gente, andou naquela fase de chuva, né? Ai, que horror. Que horror não. Graças a Deus por causa da chuva. Mas eu fiquei tão desanimada. Eu só tinha vontade de comer e dormir. Que que é isso? E vocês? Ai, deu muita preguiça aqui. Que tempinho de chuva. Outra coisa também foi que eu fui pro dentista. Eu tive que fazer um tratamento no dentista. E, gente, eu vou ter que arrancar os quatro sisos. Então, eu devo ficar um tempinho também sem gravar por causa disso, tá? Então, eu vou ter que tirar os quatro sisos. Então, eu devo ficar bem inchadinha e com dor. Então, eu não sei se eu vou conseguir atualizar vocês com tanta frequência, assim. Porque não vai dar pra gravar vídeo, né? Mas eu vou tentar gravar um stop de vídeos, tá? Outra coisa também é que eu tô fazendo reforma aqui em casa. Então, começou a reforma aqui na minha casa. E, desculpem até que eu tô com o olho meio inchado. Porque eu tô gravando à noite. Então, meu olho já tá meio inchadinho. Já tô com um pouco de sono. Então, agora, pra gravar pra vocês, eu só vou conseguir gravar à noite, tá? Porque tá tendo obra o dia inteiro aqui em casa. E aí, que não tem como gravar com barulho de obra, né? Vamos lá. Agora, gente, eu vou usar o corretivo Yellow. Por quê? Se você só tem manchinhas vermelhas, você pode passar o corretivo verde e depois você vir com o corretivo do tom da sua pele, tá? Mas eu gosto de usar o corretivo Yellow. Por quê? Porque ele já neutraliza as manchinhas mais marronzinhas e roxas. Que, no caso, a olheira, né? Então, o corretivo Yellow é maravilhoso pra cobrir a olheira, tá? Mas como eu vou aplicar ele aqui nas olheiras, eu já desço um pouquinho pra cima das verdes. Então, ó, vou com o dedo mesmo. Então, eu vou dando batidinhas. Gente, claro que essa preparação de pele é uma coisa mais pra noite, né? É uma coisa mais carregada. Então, se você quer fazer uma coisa mais leve pro dia, eu tô usando muito. Só o corretivo Yellow em cima das pintinhas de espinha e a base, né? Eu uso, geralmente, um BB Cream durante o dia. Então, fica uma cobertura mais leve. Então, ó, eu vou aplicando aqui nesse quadrado, aqui, e aí eu desço assim, tá? Esse triângulo aqui. Então, eu já vou botando aqui, ó, pra cobrir um pouco também esse corretivo verde. Você tem que passar um corretivo do tom da sua pele pra neutralizar esse verde também, tá, gente? Porque senão, só a base pode não cobrir. Depende da cobertura da sua base também, tá? E foi o que aconteceu comigo, gente. A luz tava muito forte no meu rosto e eu nem percebi. Teve uma área que eu não cobri direito e com a luz dá pra você ver o verde por baixo da base. Então, eu até ia apagar esse vídeo, mas eu não quis apagar porque eu já tinha conversado com vocês, já tinha contado um pouquinho, então isso foi mais a intenção do vídeo, tá bom? Então, me perdoa. Então, a gente fica igual uns palhacinhos, mas o resultado final é bom. Então, ó, só vou tapando agora as corretivas verdes. Vamos lá, mas o que aconteceu? Ah, voltando a falar da reforma. Eu vou ver se eu gravo um vídeo de diário da reforma. Só que, por enquanto, a reforma ainda tá bem devagar, assim, sabe? Não tem muitas coisas diferentes. Então, eu vou ver se eu vou filmando. E depois, quando eu tiver um material legal, quando a reforma já estiver andando, aí eu vou postando pra vocês. Porque, primeiro, pra não ficar um vídeo tão curtinho. E depois, pra ficar um conteúdo legal. Porque eu sei, eu adoro acompanhar a diária da reforma. E se ficar muito espaçado, muito longo, porque demora, realmente, a gente fica querendo ver o resultado, né? A gente fala, ai, quando que vai postar de novo pra gente ver como é que tá? Então, eu vou esperar um pouquinho pra chegar no resultado legal. Vou passar mais um pouquinho aqui. Pra chegar no resultado legal. E depois, eu vou postando os diários da reforma pra vocês. Tá bom? Gente, então é isso. Fiquei igual uma palhacinha. Pintei a cara toda. E agora, nós vamos passar a base, tá? Eu vou usar essa base aqui da Mary Kay. Essa é a Beige 7. Vai parecer, eu acho, que tá um pouco mais clara do que a minha pele, por causa da iluminação, que tá bem forte. Mas ela é o tom da minha pele mesmo, tá? Então, ó. Eu vou aplicar com esse pincel, acabou de topo reto. Então, como eu falei, uma preparação de pele mais pra noite é uma pele mais carregada, né? Eu vou aplicar com esse pincel. Deixa eu fechar aqui. E agora a gente só vai, ó, dando uma enceradinha. Puxa bem aqui assim pro cabelo. Então, ó, gente, já apliquei toda a base no rosto. E olhem a diferença. A pele fica bem mais uniforme, fica bem mais bonita, né? Claro que essas espinhas em alto relevo não tem como a gente consertar. Então, tira aquela vermelhidão da pele, tá? Então, ó, agora vamos completar o passo a passo da preparação de pele, tá? Primeiro eu vou pentear a sobrancelha. Eu sempre uso esse gelzinho de sobrancelhas da Mary Kay. Porque ele deixa a sobrancelha no lugar o dia todo. E agora eu vou passar o corretivo. Gente, se você quiser achar que tá suficiente, você pode parar por aqui. Não precisa passar mais corretivo. Mas como eu gosto de uma cobertura bem mais pesada, eu vou usar esse corretivo aqui, que é o Prolongo Air da MAC. Vou aplicar um pouquinho aqui no meu dorso da mão. E vou fazer o acabamento, tá? Então, ó, eu potei aqui, vou pegar esse pincel mais denso e vou aplicar. Aqui eu gosto de fazer aquela iluminação, tá? Então, ó, eu vou fazendo esse triângulo. O ideal é dar batidinhas assim, ó, porque se você forçar muito com o pincel, você acaba tirando o produto. Então, vamos lá, gente. Então é isso. Eu acho que já contei pra vocês que eu fui um dentista, que eu tô fazendo reforma aqui em casa, que eu tava mesmo meio desanimadinha, meio xoxinha, mas pode deixar que eu vou voltar com tudo pra vocês. Ah, eu acho que foi isso que aconteceu. E depois, eu tava tanto tempo sem gravar vídeo que depois dá um desânimo, gente. Que a gente tem que se preparar todo, arrumar tudo. Então a gente acaba perdendo o costume, sabe? Parece que vai dar tanto trabalho que a gente acaba enrolando. A gente, ah, depois eu gravo, depois eu gravo. Que acaba se enrolando todo. Ah, eu andei indo pra casa da minha mãe, com os dias pra casa da minha mãe, pra casa da minha sogra. Pensei em gravar vlog pra vocês, mas eu não consegui. Porque o pessoal não gosta muito de ser filmado, né? E também a gente vai pra aproveitar, pra ficar perto da família, se ficar gravando, acaba pegando muita coisa. Então, ó, já passei o corretivo nas áreas que eu queria iluminar. E agora eu vou fazer o contorno, tá? Pro contorno, eu vou usar esse blushiola da Benefit. e eu vou usar esse pincel aqui da MAC. E, gente, eu vou usar só um pouquinho, tá vendo? Porque eu não quero marcar muito, não. E vou passar já aqui um pouquinho no queixo, um pouquinho na testa. Vou passar o iluminador primeiro, tá? Depois eu misturo tudo. Eu vou usar esse daqui, que é o Soft Invento da MAC. O MAC. Vou usar um pincelzinho e desfumar. E agora eu vou passar o blush. O blush eu vou usar esse daqui da MAC. É o Peach Twist. Com esse pincel aqui mesmo, da MAC. Passa um pouquinho aqui na maçã e espalho pra trás. Nem tô vendo se eu exagerei. Será que eu exagerei? Tá a luz muito forte em mim. Então é isso, gente. Essa foi a minha preparação de pele. Só pra finalizar, eu vou passar esse batom aqui, que é o da NYX. É o Canis. É um batom líquido. pra não ficar com a boca pálida, né? Então é isso, gente. Essa tem sido a minha preparação de pele. Agora que eu tô com a pele com bastante espinha. E eu tenho feito essa preparação pra noite, tá? Que é uma coisa mais pesada, mais carregada. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque foi mais um bate-papo mesmo pra contar pra vocês o que tá acontecendo. Eu espero que vocês entendam o que aconteceu. Eu espero que vocês não me abandonem. Que vocês continuem aqui comigo, torcendo por mim, comentando, que eu amo os comentários de vocês. Me desculpem se eu não estiver respondendo, mas eu tô lendo todos, tá bom? E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Me siga nas redes sociais. Facebook, Instagram, é tudo que pibela, tá bom? Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho